e aí 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 não sei soltar a abertura ou não porque as vezes não solta problema e as vezes funciona então se eu tiver essa abertura aí no começo gente antes de começar esse vídeo eu quero que vocês façam uma votação mas adora que votação é essa votação vai estar aí no carro talvez você pode comentar calma aí deixa eu gente vai ter uma votação aí se vocês querem que eu faça novelinha desafio mais ou mais eu nunca vou fazer novelinha porque vocês conhecem não é assim gente é porque tipo assim qual vocês querem que eu faço primeiro se é novelinha ou desafio com certeza vou fazer novelinhas e com certeza vou fazer desafios aí vai ter outro caso vocês querem que eu faça novelinha ou não se o desafio tiver ganhado se o desafio tiver ganhado se o desafio tiver ganhado eu põe assim se vocês querem que eu faça desafio ou não e gente antes não tinha ordem no meu canal passar o vídeo de jeito que quer na hora que quiser com qualquer roupa e agora não agora eu tô com a roupa do Minion selfie que ela gente era muito bonita então eu escolhi ela vocês lembram que antes eu fazer vídeo todo blog com esses vestidinhos né mas agora gente eu não vou fazer esse vídeo vídeo com esse vídeo com esses vestidinhos né então lembra da votação ou talvez pode votar no comentário né gente eu não tô fazendo mais vídeos com esses vestidinhos porque eu tenho que se apropriar para gravar para gravar vídeo então segundo eu tenho um cenário agora esse é o cenário que vocês vão ver sempre em Anápolis em Anápolis em Anápolis tem um cenário e tipo assim se eu for precisar dar coisa pra vocês mostram alguma coisa tem um cenário em Anápolis e tem um cenário aqui em Anápolis então né então tudo certinho então vamos para o tecido às vezes não dá pra eu postar vídeo aniversário da Cecília teve eu não postei porque o meu editor tá com muito problema tá dando um problema muito assim tô pensando em trocar de editor mais ele é o que eu confio mais sabe que já tem muito tempo com esse editor então então eu não penso em trocar de editor assim fácil porque às vezes ele presta e esse vídeo eu vou tentar postar e gente ai não preciso contar não né esse vídeo vai ser longo tipo se você for pra escola for dormir pausa o vídeo amanhã você não assiste né mais tarde amanhã talvez né gente o outro né que é que os horários de vídeo bom eu vou postar vídeo tipo assim eu vou fazer o vídeo domingo né vou fazer o vídeo domingo não mentira vou fazer o vídeo sábado e vou postar domingo e eu vou fazer o vídeo quinta e vou postar na sexta e tudo o horário vai ser um eu já decidi o horário vai ser umas quatro horas da tarde então você não pode perder vídeo quatro horas da tarde esse aqui talvez eu posto hoje né eu estou avisando que vai ser assim no canal esse ai esse daqui eu estou explicando mesmo mas agora vai ser quatro horas da tarde esse aqui não vou fazer quatro horas da tarde né porque esse ai é um vídeo que é muito importante saber então vocês já sabem o vídeo que eu posto vídeo o vídeo que eu posto vídeo o vídeo que eu posto vídeo gente o dia que eu posto os vídeos gente outra regrinha outra regrinha não outra coisa né é que eu vou viajar gente sim 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 eu vou viajar para onde adora para onde você vai viajar para onde para onde adivinhando eu vou viajar para quantas novas gente estou começando a viajar para lá né viajo eu vou viajar para lá né para quantas novas e eu vou viajar dia 23 gente lá tem piscina de ondas onde eu vou porque a gente vai começar a comemorar o aniversário do meu irmão né e meu aniversário de 10 anos vai comemorar em outro clube ou no mesmo clube clube né e não sabe vai ser no mesmo clube que meu irmão comemorou ou em outro clube eu acho que eu gostei eu gostei das fotos né pelo clube lá então eu queria que fosse esse mas se for outro não tem problema né então ai gente eu vou viajar dia 23 eu vou para Láquua é Láquua gente não é Láquua não Láquua de Roma Lá nesse lugar é super legal porque tem 1, 2, 3 e eu acho que tem 4 também 5 também eu acho não sei e gente esqueci o apartamento deixa eu ficar no número do apartamento se é possível não e gente eu vou fazer um tourzinho lá no apartamento quando a gente chegar então eu vou viajar né em agosto eu também vou viajar pra porque todo ano tem o apartamento é velhão festa né tinha batida velha porque né todo ano tem então todo ano a gente vai só que eu nunca dormi lá eu só dormi o ano passado que eu gravei vídeo que não deu certo porque meu iphone estava descarregado né e só o do meu irmão do meu pai carregava na caminhonete da minha mãe o meu não tinha tempo de carregar gente mas eu quase não então eu vou lá não deu pra não gravar direito assim né mas agora eu vou prevenir eu vou gravar haha eu vou prevenir da gente eu vou gravar hein eu vou gravar hein então toda vez que eu vou viajar eu vou dar um aviso pra vocês né eu vou dar um aviso pra vocês né o outro aviso é gente adivinhão quero que vocês nossa nossa gente tô louca gente eu quero falar se vocês querem que eu faça tour pelo meu quarto deixe nos comentários não vou deixar na votação só deixe nos comentários se vocês querem um aviso gente pra vocês não estranharem é que quase todos os meus vídeos são com a Maria Luiza então não vai ser com a outra pessoa né com a Maria Luiza gente tem tanta aviso que eu tô esquecendo de todos sério gente tô esquecendo de todos 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 os aviso né então eu queria avisar que vai ter agora é horário pra postar vídeo e tudo mais né gente então eu acho que é foi só isso dos avisos mesmo né esse vídeo nem foi tão grande assim né mas talvez eu me lembre de algum outro aviso gente eu vou conseguir postar esse vídeo editado ou não editado eu tenho consegui ah gente e quando eu for ver já vai acontecer uma vez eu só vou gravar vlog ou talvez não vai ter ninguém que vocês até lá de eu não ter votado né ou um novelinho ai eu vou viajar dia 23 de fevereiro oi tá perto quase caí aqui gente gente então acho que foi isso né ah gente e a Maria Luiza não vai lembrando né que a Maria Luiza não vai então não vai ter vídeo com ela talvez ela vai talvez não mas ela disse que não vai né eu não sei se eu já apresentei a Maria Luiza no meu canal eu acho que eu já apresentei então gente toda hora que vocês assim eu vou gravar eu vou gravar então lembrando que os horários de vídeo tudo mais então eu acho que eu vou se eu esquecer de algum avizinho gente eu vou fazer outro vídeo já fiz então gente os vídeos estão muito grandes 10 minutos então eu espero que vocês tenham gostado clique em gostei entre as minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela ou talvez não porque eu não estou talvez ter problema porque eu não estou porque eu acho que talvez é problema né mas entre as minhas redes sociais né que então um super beijo e se inscreva no canal da manhã da minha prima Maria Luiza do eu vou editar o canal dela depois pra vocês então foi isso um super beijo e tchau tchau se vocês querem que eu continue perguntas e respostas porque até hoje eu não fiz nenhum só avisei no canal e vai estar aí em cima nos cards vou deixar tudo junto a votação e a votação se eu volto fazer perguntas e respostas então agora tchau